Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma semana aqui para o Indicação de Leitura. E hoje eu trago uma obra bem especial. É a obra da Pepita Sampaio, com ilustrações da Bruna Assis Brasil. Aquarela, da Paulinas. Você vai observar que, nesse livro, as ilustrações são coloridas e proporcionam também a leitura de imagens, além da leitura do texto. O texto aqui, que é a imagem, que pode ser acompanhado pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu aluno, pela sua aluna, a partir de quatro anos de idade. Eles podem criar a própria história. Mas você pode ler também com a leitura acompanhada e para a leitura sozinha, para crianças, a partir de oito anos. Nessa história, você vai lidar com o real e o imaginário. Aquarela quer sair da tela, quer vir para o real, quer sair da vida imaginária. E aí, ela vai se deparar com um balanço e vai conversar com o balanço, que diz que ele está ali e tem que ficar fixo no mesmo lugar, que ele não tem muito o que fazer. Conversa com a parede e diz a parede que, por ela ser transparente, ela tem várias vantagens. Olha, você que tem alunos, alunas, filhos e filhas, em idades de aprendizado entre o real e o imaginário, é uma obra muito bacana para você falar um pouquinho sobre isso com eles, com elas também, para trabalhar essa questão. E para você também, eu deixo aí a sugestão de que você crie mais laços. E hoje, uma data especial, dia dos pais, eu estou aqui para trazer mais uma obra. E aí, eu tenho aqui meus dois filhos, que eu queria chamá-los aqui. Vem cá, Antônio, vem cá, João. Vem cá, um abraço aqui dos filhos. Hoje é um dia muito especial, um sorriso gostoso, Antônio, um sorriso gostoso, João. Vamos dar tchau, pessoal? Tchau, tchau!